Tudo anda bem? Fum Bardal! É, senhoras e senhores, essa visita na Automec tá sensacional! Onde nós estamos aqui? Na fábrica da Bardal. Obviamente, lá na fábrica eu não posso filmar, temos segredos industriais. Mas aqui tá com os nossos parceiraços, Alê Barbosa, André Moura, vocês conhecem isso da live. E vamos entrar agora no centro de memória da Bardal. Então, vou mostrar pra vocês aqui, através da memória da Bardal, um pouco da fábrica aqui em Cajamar, São Paulo. Gostou desse vídeo aí? Então vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dettão, o Arley e o André. Falamos direto da fábrica da Bardal, em Cajamar, São Paulo. Vamos fazer um tour pela história dessa belíssima marca de produtos automotivos. Promax, produtos máximos. Sensacional! Como vocês sabem, marcou a minha história, marcou a minha vida profissional. Eu estou numa felicidade muito grande aqui. Acabei de participar ali, vi o processo de fabricação dos produtos. Meus amigos, se vocês soubessem como é que é feito, vocês iam se traseados. É uma qualidade acima do normal. É conferência. Desde o peso da matéria-prima que chega ao peso da embalagem que vai ser entregue na sua casa. Vocês estão entendendo? Eu falo de peso, que é uma coisa que você entenda. Aí tem as complexidades químicas, tem vários encarregados. É fabuloso o processo de fabricação da Bardal, fabuloso. E agora a gente vai fazer isso. Vamos dar uma olhada nas embalagens ali, que eu já estou doido para levar uma latinha daquela ali, beleza? Vamos lá, que vocês querem ver como é que está aqui dentro. Certamente que sim. É isso aí, senhores. Vamos lá. Aqui, eu vou mostrar para vocês a história das embalagens. Então, sejam muito bem-vindos para conhecer o nosso centro de memória. Ali, naquelas primeiras embalagens onde tem o Top Oil, o Head Conditioner, o Additive Oil Treatment, são os quatro principais e primeiros produtos que nós trouxemos para o Brasil. São esses aqui. Ali em 1954 e 1957. Esses cinco lados aqui no meio? Daqui do lado, desse lado esquerdo. Aí esses aqui, exatamente esse. Exatamente esse. Está vendo? Então, nós começamos no Brasil em 1954 com aditivo para combustível, aditivo para óleo de motor, um aditivo para radiador e um aditivo para transmissão. E diferencial. Bom, o que acontece? Esses produtos eram importados e aí nós trazíamos para o Brasil e revendíamos aqui no Brasil. O que acontece? Que essas vendas começaram a ficar maiores, começaram a surgir novos produtos, novas necessidades, interesses. Aí a Bardal foi lá e desenvolveu um produto que ficou muito conhecido, chamado de B1 e B2. Eu já falei isso agora. Eu lembro o B1 e o B2. Olha aí, o B1 é com a gota verde e o B2 com a gota dourada. Olha lá, guerreiros, o B1 e o B2 dá. Vou levar lá, porque tem um souvenir desse aí. Olha lá, gente. Cara, eu cheguei de pegar essas latinhas ainda no finalzinho. Lembra que os lubrificantes vinham com a lata redonda, que era de papel em volta, assim? Lembra dessa época? Vou te mostrar umas coisas nesse sentido. Bom, Netão, o que aconteceu é que o B1 era para carro novo e o B2 para carro velho. E aí, na Bardal, alguém pensou assim, por que não a gente ter um produto que é a junção dos dois? A junção dos dois virou o... B12. Ah, que além de ser a junção dos dois, dá a ideia do quê, Netão? De vitamina. Exatamente. Então, quando eu coloco um aditivo no óleo, a ideia é essa. É praticamente ser a ideia de uma vitamina, é um reforço. A gente até fala aqui e deixa muito claro. Bom, o que é um aditivo que se coloca no motor? É um produto de uso facultativo. Quando que eu uso? Eu uso quando eu quero uma melhor performance para o motor. Então, o B12, eles foram junto e aí passou a ser a primeira latinha, aquela lá, ó. Meia dourada com os riscos vermelhos. Aqui, ela aqui, ó. Exatamente, de lata ainda. E aí, depois que a gente saiu da lata, a gente veio para as primeiras embalagens de plástico. Aí veio esse B12 aqui, mais retangular. Eu me lembro desses pequenininhos aqui, ó. Esses três aqui, ó. Isso, esses eram de radiadores. Eu me lembro desse aqui, eu lembro que a gente começou na mecânica, num posto, e aí tinha que tirar o radiador, e eu não era mecânico ainda. Meu Deus do céu, como é que eu li para o radiador e colocamos em Bazar, foi o... Exatamente. Deus deu a graça. Mas, ó, o B12, aí foi evoluindo para essa linha, para essa linha, até... E esse B12 vermelho ali, é a gasolina, aquela cor, não tem nada a ver. É o gasolina, é o mesmo. Ó, a única diferença é que o B12 passou para Plus, tá vendo? Plus. Uhum, tô vendo Plus aqui. Por que passou a ser Plus? Plus, porque na época, nessa época aqui, não existia óleo sintético. Nessa aqui passou a ter óleo sintético no mercado. Aí a gente fez uma adaptação para o fato dele ser Plus, poder ser colocado em motores que usavam óleo bificante sintéticos, tá? Então ele passou a ser Bardal, B12 e Plus. E aí depois veio a embalagem quadrada e a última versão que nós estamos tendo é essa versão aqui, de 500ml. Mas olha que interessante, né, então. A gente ganhou premiação nessa embalagem cilíndrica. Dá uma olhada na embalagem vermelha, cilíndrica, ou a verde cilíndrica. Você sabe o que significa, o que representa essa embalagem aqui? Dá uma olhadinha. Consegue ver aqui, ó, três anéis. Vai na lateral ali, consegue ver aonde vai o pino do pistão. Então se eu virar essa embalagem, ele é um pistão. Rapaz, ficou legal pra caramba. Eu podia manter esse aí, montar essa duagem. Vamos talvez usar o vintage. Lembra do vintage? Lembra do vintage? O retrô. O retrô agora tá na moda, né? Saber a gente fazer isso, né? Outro ponto interessante, em 1970, nós lançamos o primeiro óleo da linha, chamado Long Life Max Oil Long Life Motor Oil, tá vendo? Aquele lá do fundo. Aquele lá tá redondo, e olha lá, e olha lá. Esse produto ficou muito famoso, né, então. Porque numa época que todo mundo trocava o óleo com 1.500km. 2.500 era o máximo. Assim, nós já recomendávamos o produto pra trocar com 10.000km, né, Tau? Então assim, foi muito famoso, muito famoso. Mas a gente foi evoluindo os produtos ao ponto, quando ele lançou o primeiro lubrificante pra motor sintético, que foi o Max Oil Sintecônimo. Óleo sintético para motores. E ele vinha nessa caixa aqui, ó, Natão. Aí que o pessoal falava, ô, me vê o wiscão da Bardal. O Ballantyne. Exatamente. Então ficou muito famoso também, né, Tau? Agora, um ponto interessante pra você saber, e eu acho que legal colocar como informação. Tá vendo que as embalagens antigas eram metálicas? De repente elas viram plástico. Quem foi que ajudou nesse segmento? Foi aquela latinha ali, ó. Tá vendo aquela latinha azul, com raios azuis, chamado de Proal? Essa embalagem foi pra desenvolver o primeiro litírio pra carro etanol, na década de 70. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma vedação na tampa que ela acabou sofrendo com a ação do produto e acabava vazando. Então acabava chegando nos clientes, vazando um pouco de produto. E aí toda vez que a gente tem um problema, precisa de uma solução. E os problemas ajudam a gente a evoluir e trazer novas soluções. Foi assim que foram desenvolvidas as embalagens. Então aquela que você mostrou, redondinha. Redondinha. Redondinha pela própria ProMax. Inclusive o Proal, ó. Passou a ter essa embalagem, olha só. Olha o Proal aqui. Porque, né, então, vamos lá. Você lembra dessa época que tinha que colocar um óleo aqui, ó. E fazer o que com ele, ó? Eu ia comentar agora. Eu peguei, e quando você era machão já, a gente tinha um fuzil, um funil, que ele tinha duas agulhas dentro, você colocava dentro do funil, o óleo, a lata, ele apertava a parte de trás ali, você colocava no motor e apertava. Ele já furava a lata e já descia o óleo pra dentro. Ou esse aqui, ó. Ficar na coluna do posto. Exato. A gente colocava aqui pra furar a lata, Guerridos, ó. E eu comecei minha vida com essas ferramentas, cara. Tá vendo? Essas ferramentas. Que legal. Então aqui eu contei resumidamente a história da Vardal, né, com as embalagens. Aí lançamos um lubrificante, aí tem aditivo, power oil, top oil pra diesel, óleo pra motosserra, desengripante. Olha só lá do Redkurt. É, óleo doméstico, olha lá. Aquele ali é um óleo doméstico, famoso óleo pra usar nas máquinas de costura, lembra? Lembro, óleo doméstico. E olha só. Esse aqui é o principal, né, Arlene. E agora o mais último lançamento, bem lembrado, André. Quer falar dele pra Netão? Não, pode falar. Vamos lá, André. Vamos lá, André. Fala aí. Deixa, André. Fala. Esse aí, Netão, esse é o nosso último desenvolvimento. Max Hybrid, esse é indicado pra veículos híbridos. Tá, então, fomos aí um dos primeiros a chegar, né, Arlene. Se não, o primeiro. O primeiro. O primeiro a chegar. E chegamos com essa novidade. Ainda não é tão conhecido no mercado, mas acredito que hoje vai ficar, né? Vai vigar. Vai ficar conhecido aí com o Netão. E, e, é Max Hybrid, beleza. Ele vai no tanque ou no... Via tanque. Assim como os demais aditivos que nós temos disponíveis aí no mercado, esse também é um tratamento via tanque. E um frasquinho desse trata até 80 litros de combustível. Olha que legal, né, Tom? Por que esse produto foi desenvolvido? Qual seria a diferença dele em relação a um flex que tá do lado se o combustível é o mesmo? Ah, isso é interessante, né, Tom? Quem tem um carro híbrido, qual que é a estratégia utilizada nos veículos híbridos? A estratégia é, quando necessário, você usa combustão interna. Mas sempre que possível, você usa o motor elétrico. Então, o combustível que fica no tanque, ele acaba ficando, muitas vezes, por um tempo maior do que o previsto, ou do que o imaginário. E à medida que o combustível fica no tanque, o gasolina, principalmente, ela estraga, pessoal. Ela oxida. Então, o objetivo desse produto, primeiro, é segurar o combustível no sentido, pra que ele não oxida antes do tempo. Ou melhor, quando você precisar desse combustível, ele esteja indo em boas condições. Esse é o primeiro grande benefício. E o segundo é que vai formando resíduos, sujeira, e aí, principalmente, os injetores, o produto limpa. Então, ele tem uma diferença do flex nesse sentido. Tanto que ele pode ser usado no motor híbrido flex, tá? Mas, principalmente, quando o veículo é flex que se usa gasolina, você tem um índice de problema maior, principalmente, pra esses características que eu te comentei. E aí, o barco da Omax Hybrid, o híbrido, ele estará aí disponível pra poder proteger esse motor. Sensacional, beleza, guerreiros? Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Qual a diferença? Agora vocês entenderam. Então, o veículo híbrido tem o seu aditivo específico. Nossa! Eu dei uma olhada aqui, assim, ó. Voltei a... Quando eu era ajudante, galera. Voltei sofrendo no pôr de gasolina, sem almoçar, sem nada lembrar dos seus lados. Legal. Meu Deus do céu. Então, isso aqui é um outdoor da década de 60, vai domingo. Isso aqui não pode ter mais em São Paulo, porque a cidade tem uma lei, cidade limpa. Mas você tem um outdoor que ficou muito conhecido em São Paulo como um cartão postal na cidade de São Paulo como ponto do encontro aficionado pelo automobilismo. Então, eu ficava numa esquina próximo ao Jockey Club do Morumbi e dá pra você ter uma ideia ali, ó. Isso aqui é fabricado de concreto, né? Os carros, dá pra você ver aqui, ó. Esses carros próximos aqui na altura. Então, isso aqui é enorme, fabricado por nós. E aí, virou um ponto de encontro, onde o pessoal estacionava, veio ali, se encontrava, batia papo, gostava de automóveis, fazia conversa, bate-papo sobre isso. Sensacional. Então, aqui temos uma maquete de algo que tinha seus 40 metros quadrados, eu diria, olhando assim, por aí. Sim. Olha, que guerreiro. Você tem uma ideia aqui, ó. Essa foto que você vê, ó. Opa! Tem um carro aqui, olha o tamanho do outdoor. Tá vendo? Comparou com os carros aqui, ó. Rapaz, sensacional. 60 anos de Brasil, né? 60 anos de marca. 60 anos de Brasil. Agora, vamos completar 70. 70, o ano que vem, em 2024, completamos 70 anos de Brasil. Guerreiros, tá aqui. O que eu falo pra vocês, da marca que tá sólida, fincada, qualidade, produto, processo, quem é? Fardal, cara. Moda é moda, cara. Então, vamos mostrar mais coisas pra vocês. Interessante. Primeiro aqui, ó. Eu gosto de brincar, que isso aqui foi uma máquina usada pelo Popeye. É porque que ele ficou musculoso do lado. Por quê? Isso aqui é uma recravadeira. Todo dia, um funcionário tinha que vir aqui, ó. E ficar fechando lata uma a uma. Imagina. Fechava lata aqui? Fechava aqui. Essa é a máquina. Primeira máquina adquirida pela empresa, na década de 50. Recravadeira. Primeira máquina adquirida, pela Lubarza, noficantes Bardal S.A., na década de 50, para o fechamento das latas. O processo produtivo, ainda muito elementar. O proprietário, né, o operário, fazia a força física para fazer a máquina funcionar. Por isso, naquela época, todos os operários eram homens. Cuidado, vamos fazer... Cuidado, essa mimimi, vamos falar, é, mulher, pode fazer isso também. Tá bom, vem aqui fazer. Pega você, tá reclamando, vem aqui fazer. Agora eu vou contar a história da Bardal, né, então. O senhor Bardal. Ele, ó. O Ole Bardal, norueguês. Olha o nome dele aqui, ó. Exatamente. Um jovem, em 1922, norueguês, Ole Bardal, chegava esse ato nos Estados Unidos sem muito dinheiro e sem saber inglês. Ele tinha, acho que era 25 dólares, né, 22 dólares, não era isso? É, exatamente. O que aconteceu com esse cara? Ele mudando lá para os Estados Unidos, ele foi trabalhar com uma fábrica de casas de madeira, estudar administração química em inglês e em sete anos ele consegue o dinheiro suficiente para abrir a pequena empresa de construção de casas de madeira. E lá, nessa empresa, ele precisou de lubrificação, precisou de lubrificantes e aí ele conheceu uma pessoa que trabalhava na Boeing. Boeing, todo mundo sabe, fabricante de avião. E esse cara tinha desenvolvido uma tal de película de atração polar. Olha aqui, película de atração polar. E aí, o que acontece com essa película de atração polar? À medida que os metais estão em contato, geram um campo magnético e essa molécula, ela adere na superfície, grudando, e aí, toda vez que você desliga o motor, o óleo escorre. Essa molécula ficava aderida. Com isso, quando você vai dar partida, você já tem uma lubrificação, reduzindo assim o atrito do desgaste das peças em até 100%. A melhor forma de exemplificar isso é a quarta série, aula de ciência, professora Patrícia. Você lembra, Netão? Não, era a professora Sueli. Sueli, a sua? Isso. A minha era a Patrícia. Ela explicava o seguinte, Anuninhos, hoje nós vamos fazer uma demonstração. Pega um papel, um sulfite aí, corta em vários pedacinhos, deixa sobre a carteira. Agora pega uma régua, um pente, um lápis, e na época eu tinha bastante cabelo, eu falava, agora atrita sobre o cabelo. Aí ficava atritando, não é? Lembra? Aí você coloca agora perto dos papéis, o que acontecia? grudavam todos. Aí fala, nossa, professora mágica, ela fala, não, Anuninhos, campo magnético, alteração molecular, atração polar, exatamente essa essência que o senhor Bardal desenvolveu através dessa pessoa da Boeing. Mas aí não tem registro se ele ganhou essa fórmula, se ele comprou. Eu sei que a primeira fábrica ele abriu depois da Segunda Guerra. Então, guerreiros, quando o pessoal fala assim, olha, meu produto é tecnologia militar, foi usado na Segunda Guerra. Na verdade, o nosso produto foi o primeiro. Durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, Bardal é usado pela Força Aérea Americana e aumenta de 800 horas para 1500 horas o intervalo de troca entre as revisões dos motores dos aviões. Então, os aviões da guerra usavam a Bardal. E aí, esse resultado levou a Bardal ser considerada nos Estados Unidos segredo de guerra. E aí, guerreiros? Então, Netão. E aí, sentiu aqui? Aí que no canal a gente tem o nosso bordão de uso militar. E a gente vai aqui e tudo vai se encaixando. E a Bardal tem origem militar. E aí? E essa foi a primeira fábrica em Seattle. Dá uma olhada aqui na fábrica dele. Onde ele vendia e fabricava os produtos. e ninguém sabia que era o segredo do sucesso. Arma secreta. Arma secreta. Era Bardal. Arma secreta. Exatamente isso, Netão. E olha que legal. Como é que então o Bardal chega no Brasil? Chega da seguinte forma. O senhor olha o Bardal e fala, peraí, vender nos Estados Unidos? Não, quero vender fora dos Estados Unidos, na Europa. E aí ele começa a vender principalmente para os italianos. Os italianos estavam vindo para o Brasil e aí eles vêm e oferecem um produto para o primeiro posto de gasolina em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E esse já usa a demonstração da máquina Tinkin. Olha aqui a máquina Tinkin aqui. Olha ela aqui. Olha ela aqui. E aqui a gente tem até uma réplica, Netão. Que é a réplica da máquina Tinkin, também chamada de Catarina, usada para popularizar os benefícios aditivos do ficante de Bardal. Com essa máquina e com essa demonstração o engenheiro convence um grupo de empresários da empresa Civil Sun que compra os produtos e começa a revender. Então os dois primeiros clientes foram um posto de gasolina no Rio Grande do Sul em Pelotas, posto da Teixaco e a Civil Sun uma construtora. A diferença é que aconteceu o seguinte, em 57 o presidente Juscelino Kubitschek dificulta a importação de bens e consumo e os revendedores de Bardal em todo o Brasil se deparam com um problema. Bom, aí o senhor Evânio Galvão articulado empresário e gerente da Bardal da Lubarza fala assim por que não a gente começar a fabricar os produtos no Brasil? Então eles vão lá e abrem uma fábrica e começam então a produzir os produtos que é essa imagem aqui ainda um pouco rudimentar pega o A põe o B aqui dentro mistura e começa a se vazar. Mas quem ajudou nessa industrialização? Foi um decreto do governo do presidente Juscelino Kubitschek Nada como pegar os limonões dos limões fazer uma limonada Exatamente Vamos falar o Evânio Galvão é o cara Exatamente Ele não ficou chorando as pitangas lá Oh, por favor presidente não faz isso com a gente Ele falou Cara, vamos resolver tem jeito tem, então qual que solução? Vamos fazer aqui Vamos olha, vocês não tem ideia do que eu vi aqui com meus olhos de qualidade de produção E aqui nas primeiras máquinas de envase então aqui tem até um registro das fotos deles registrando normalmente do envase automático que até então era muito manual rudimentar E aí em 62 abre uma fábrica no Morumbi que era essa fábrica aqui, a primeira fábrica nossa no Brasil que hoje não tem mais um local tomado de empresas mas a gente já teve empresa lá e a Lumbarsa ela sobrevive até a década de 70 quando a gente abre a Promax quem é a Promax Netão? Era a Produtos Máximos Exatamente Produtos Máximos Indústria e Comércio Por que nós abrimos a Promax? Porque muitas vezes nós queríamos desenvolver produtos que não são derivados de petróleo e nós tínhamos que falar com o Sr. Bardal e naquela época década de 70 falar com o Sr. Bardal era difícil Não era mandar um zap não Não, não era mandar um WhatsApp não era pegar um telefone e ligar era mandar código Morse Exatamente um cidadão de fumaça Exatamente Então aí a gente lançou por exemplo um limpa vidros um limpa plástico Eu lembro esse limpa vidros aqui eu lembro esse eu lembro Exatamente Então Neto por isso que a gente lançou a Promax e aí hoje a Promax é uma empresa brasileira que tem o direito de uso da marca Bardal no Brasil E os produtos fabricados aqui onde nós estamos eles são exatamente o que é fabricado em Seattle Isso Na verdade a gente tem direito de uso de tecnologia Então por exemplo como lá nos Estados Unidos temperatura é um pouco diferente como nos Estados Unidos combustível é diferente os motores são muitos motores grandes então nós temos o direito de desenvolver as tecnologias adaptadas para as condições do Brasil Então a gente tem direito de uso da marca e esse direito nos ajuda até ter produtos de qualidades adaptados exatamente para os problemas que tem no Brasil para não ficar aqueles aquelas migué de marca por causa do calor produto produzido por frio não a Bardal se destaca por isso ela atua de acordo com o mercado em que está vendendo é assim que tem que ser e não ficar de muletas economizando projeta para ter uma desculpa esfarrapada se der algo der errado parabéns Neto olha aqui eu comentei lá Max Oil o primeiro óleo Max Oil é para você rodar até 10 mil quilômetros sem precisar de trocas a cada óleo tem a quilometragem que merece cada óleo ai vai dar o Max Oil esse produto fez muito sucesso na época na década de 70 eu lembro peça publicitada não é que eu lembro desse óleo não estou eu lembro dos olhos do Bardal que eles eram assim eu estou brincando do Bardal sempre era óleo de altas quilometragens quando a média era 3 mil quilômetros o Bardal fazia 5, 6, 10 fácil era até difícil de achar igual você falou vinha na garrafa do Balantaj olha aqui Netão vou te mostrar uma coisa interessante quando a empresa fez 40 anos um dos nossos diretores adorava competição velocidade então tinha uma homenagem para ele aqui de um veículo de competição o outro diretor adorava hipismo então tem aqui um troféu esse aqui você pode pular e esse daqui vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai falar mas o nosso presidente Antônio Lemes Núñez Galvão foi o presidente de São Paulo por isso fizeram uma homenagem ele e a empresa dele uma construtora que construiu o famoso estádio do Morumbi como é o Morumbi? então por isso eu sei o que é Pompeu de Toledo é eu não sei o nome é Morumbi agora essa aqui homenagem aos organizadores isso aqui é a taça mil milhas inspirada no troféu oferecido aos campeões das 500 milhas de Indianapolis nos Estados Unidos foi uma das contribuições da Bardal a prova mil milhas brasileiras sua base estampa o nome dos campeões da prova de 56 a 67 dá uma olhada nessa raridade aqui filma essa raridade aqui né Antônio olha isso aqui gente olha o nome dos caras Breno Fornari Orlando Menegas Breno Fornari de novo Breno Fornari Tri Cristian Reais olha lá Ítalo Bertão olha o nome dos caras Justino de Moraes olha aí mais alguns olha satan isso aqui que é uma verdadeira troféu quando eu for na competição eu quero um troféu desse tamanho aí eu não vou querer esses troféuzinho de 30 centímetros não isso aqui que eu vou estar seguindo então eu sou um dos responsáveis por apresentar esse centro de memória para os visitas que vem aqui show de bola uma vez eu fui me orientado a trazer uma pessoa aqui para mostrar o centro de memória e ele foi um dos campeões quando ele encontrou o nome dele aqui acho que foi o campeão 65 ou 66 se eu não me engano acho que foi esse Eduardo Celidone eu não conheci rapaz você precisa da alegria dele de ver algo que ele ganhou deve ser muito emocionante e essa taxa é original a gente até levou para um reparador é metálico guerreiro é metálico não vale a pena mexer deixa ela assim para vocês terem uma ideia eu vou te mostrar foto dela original olha a foto dela original olha aqui olha ela sendo carregada aqui olha o jipe leva a Miss Bardal o Olho Bardal o presidente da Bardal Internacional à esquerda o Evane o diretor presidente da Lubarsa nas Mil Milhas Brasileiras aqui foi a quarta Mil Milhas Brasileiras ali a outra a taça novamente aqui a taça novamente então só para você ter uma ideia contando essa história aqui quem trouxe esse evento Mil Milhas Brasileiras para o Brasil foi a Bardal que patrocinou ela patrocinou através da família do Emerson Fittipaldi e a Bardal na verdade colocou como um patrocínio para o Emerson Fittipaldi então assim quem ajudou a colocar o Emerson Fittipaldi no mercado da competição foi a Bardal temos um bicampeão mundial de Fórmula 1 um ícone do automobilismo brasileiro exatamente e aqui eu lembro que eu não sei se foi não há mil milhas do Brasil que ele fez um Fusca com dois motores ele e o irmão dele fizeram o Fusca estava indo bem pra caramba procure essa história o Fusca e dois motores do Emerson Fittipaldi eu acho que eram as mil milhas só que o Fusca acabou não chegando no final da corrida eu não lembro combatentes olha só que sensacional como vocês viram durante o vídeo eu citei o Fusca de dois motores dos irmãos Fittipaldi que a Bardal que vocês vão ver ao longo do vídeo ela patrocinou o Emerson Fittipaldi quando ele ainda era chamado de rato aí tem até uma frase interessante que diz assim patrocinar o Emerson Fittipaldi é fácil quero ver patrocinar o rato e aí vim buscar aqui uma imagem do Fusca pra ilustrar o vídeo e olha o que me deparo o Fusca de dois motores dos irmãos Fittipaldi pra correr a corrida dos mil quilômetros da Guanabara de 1969 foi patrocinado também pela Bardal sensacional a Bardal é uma das maiores patrocinadoras do automobilismo brasileiro nos idos dos anos 60 e 70 sensacional né guerreiros então você vê que a parceria com o Emerson Fittipaldi ainda quando ele não está no Fórmula 1 afinal de contas ele estreou na Fórmula 1 no Lec 70 foi bicampeão 7274 não é isso? na Lotus da McLaren e aí nós temos aqui então o Fusca Bardal e eu falei não acredito vou ter que colocar essa parte do vídeo olha as fotos que eu consegui do Fusca aí com o patrocínio Bardal e nessa pesquisa das imagens do Fusca eu descobri também que temos uma miniatura eu acredito que essa miniatura não seja a do desse Fusca do de dois motores mas é um Fusca dos irmãos Fittipaldi com o patrocínio Bardal o Fusca sempre preparando carros nacionais para competições e olha a Bardal junto aí e aí para ver como é que a gente funciona como é que são as coisas ficou com vontade de pilotar esse Fusca eu descobri também que no jogo Gran Turismo Esporte do Playstation 4 tem a opção de você jogar com o Fusca dos irmãos Fittipaldi olha ele na tela aí olha que sensacional patrocínio Bardal na porta Fusca 1600 eu acredito que não seja o de dois motores mas é um Fusca dos irmãos Fittipaldi num jogo de Playstation nota 10 não é mesmo? e para você que está querendo saber qual é a parte mecânica como que eles conseguiram colocar dois motores de um Fusca foi justamente pegaram dois motores de Fusca fizeram uma junção entre eles com um borrachão uma borracha os conectar conectou os dois motores e esse esses motores essa dupla de motores conseguiu entregar 250 cavalos de potência para um carro de 500 quilos era quase dois cavalos por quilo ou seja estava no nível dos competidores na então mil milhas de Guanabara que era Ford GT e Lola entre veículos de veículos europeus de desempenho Ford GT40 e Lola T70 eles estavam na faixa de 800 quilos e 600 900 quilos e 600 cavalos ou seja daria uma proporção e esse veículo gente conseguiu a incrível façanha de se classificar em segundo lugar para disputar a corrida sim ele se esqueceu em segundo liderou por meia hora a corrida mas infelizmente o câmbio veio a quebrar estava utilizando um câmbio de Porsche e esse câmbio veio a dar problema eu acredito que naquela época não tinha Bardal GA senão esse câmbio não tivesse quebrado então senhoras e senhores nós temos aqui uma façanha de um piloto brasileiro que muitas vezes a gente até às vezes nem presta homenagem a ele da maneira correta Emerson Fittipaldi a Bardal auxiliando ele no começo da carreira desde quando era o rato eles tiveram desafios para botar esse veículo para funcionar principalmente no arrefecimento por onde que eles iam colocar as ventoinhas então eles fizeram tubos de fizeram tubos de de ventilação dutos de ventilação através do teto colocando em cima do motor aquela tubulação como você pode ver nessa imagem essas mangueiras bem avantajadas ali ligando o teto por cima do motor então eles conseguiram a façanha de se classificar em segundo numa prova de Endura uma prova de Enduro uma prova de resistência mil quilômetros de Guanabara de 1969 liderar a prova na frente de veículos europeus de turismo de turismo e elevar o nome do Brasil na história do automobilismo mundial consegui a história desse Fusca até em sites de Alemanha em outros lugares conseguiu essa miniatura que vocês estão vendo na tela aí comprei ela eu comprei essa miniatura achei ela para vender acabei de comprar e aí deve chegar em breve e aí vocês vão ver mais essa história da Bardal com o Emerson Fittipaldi parabéns Bardal parabéns Emerson Fittipaldi são essas iniciativas que moldam o nosso país não é mesmo? e para encerrar esse vídeo fiquem aí com o trecho do Fusca em Ação um pequeno trecho que eu consegui de um vídeo ele derrapando de lado sensacional beleza senhoras e senhores então dá like no vídeo aí e curte o Fusca em Ação aí o senhor Bardal ele já gostava dessas competições ele tinha uma lancha chamada Miss Bardal essa lancha de 57 a 69 ela foi imbatível ela patrocinou competições náutica com o imbatível Miss Bardal porque um motorzinho de 2 mil cavalos na lancha que era multicampeão então assim esse motorzinho aqui esse motorzinho de máquina de costura então esse aí ela ficou muito famosa mas a gente criou um slogan onde tem bardal tem campeão então lá na águia branca só tem campeão tem campeão porque tem bardal sensacional olha aí que isso tá vendo é nota 10 nota 10 aqui a gente vê aqui é pra mim que gosta de automobilismo que é uma Disney Land isso aqui é isso aí então assim ó fitchfald tem bardal emerson tem história da carreira dele eu tenho esse banner aqui ó do emerson aqui ó você tem eu tenho lá eu baixei numa círculo achei ele é o apelido dele é rato né o rato só tinha um o emerson tem hoje vários potenciadores o rato só tinha um e era pro rato hoje o emerson fitipaldi tinha bastante na época que era o rato só tinha um rato por que né então olha a cara dele e esses macacão aqui esse aqui foi do rafa matos quando ele foi patrocinado pela bardal ele venceu uma corrida na principal categoria do automobilismo nacional stock car então ele nos cedeu o macacão e para ficar exposto aqui então o rafa matos quando estava sendo correto pela equipe hot car o neto curiosidade antes da gente para a última etapa o que o emerson está fazendo numa monareta com a camiseta da bardal o que será que ele está fazendo ele está testando a graxa bardal na corrente da bicicleta não é tão ele estava fazendo reconhecimento de pista olha lá descalço numa bicicleta reconhecendo a pista dando a volta na pista interlagos para ver como é que estava do asfalto eu vi ele falando sobre isso ele é de bicicleta ou correndo dá uma volta na pista inteirinha para ver a para ver a pista foi onde eu corri é mas que a gente pode foi nosso grande propaganda inclusive no salão do automóvel em 72 então o pessoal queria autógrafo então foi muito bem usado foi bem patroé quando a gente abre a fábrica aqui em Cajamar onde nós estamos nesse momento nesse exato momento e agora aqui nós estamos esse ponto aqui nisso isso exatamente aqui embaixo eu não tinha nem fábrica em 78 exatamente e aí a gente começou a fabricar as nossas próprias embalagens então por isso que nós fabricamos e fizemos essa unidade onde nós estamos aqui é uma fábrica de embalagens então aqui nós já fabricamos as nossas próprias embalagens ela ficou aberta até 2012 quando depois nós resolvemos fechar essa empresa e ficar apenas com a revenda ou a compra de embalagens dos fornecedores mas o grande salto mesmo foi a década de 90 né Netão a Motor Gang era sensacional exato então essa equipe aí ela conseguia mostrar através das propagandas televisivas os problemas que tem no motor e o detetive que vem sempre resolver os problemas o detetive Bardal é o herói da Bardal troca sua velha capa preta por uma amarela estilo Drake Trace personagem dos quadrinhos americanos e é uma estrela de série de filmes publicitários e fez fama na Bardal também fez fama na Bardal é um carro consumindo muito combustível né aí o Bardal vinha lá com a solução com o Max Top com o Klinger com o Proal resolvia todos os problemas né na década de 2000 então o que acontece o primeiro proprietário da empresa já gostei que tem um Rai Lux aqui eu gostei não a Garbosa faz uma garbosa né parece né então falece então o Sr. Antônio Lênis Nunes Galvão na primeira geração então ele assume a segunda geração e ele faz uma série de mudanças entre elas lança produtos para a área agrícola linha náutica linha off-road né lança novos produtos padroniza as embalagens então começa a fazer uma série de mudanças importantes a gente mantém a ISO 9000 em 2004 a gente faz 50 anos lança o primeiro aditivo para carro flex faz um evento né põe lá os personagens detetive a drag car a gente lança um site para e-commerce a gente lança uma nova linha de produtos chamado Qlub para o segmento industrial que inclusive até hoje não sei se você sabe a nossa linha Qlub ela tem uma fábrica aqui dentro dedicada para produtos especiais o que são os produtos especiais para nós principalmente lubrificantes de grau alimentício atóxido então por exemplo na hora que você vai comer um pãozinho de manhã um pão de forma ou você vai comer um chocolate ou você vai comer um bolinho sabe aqueles bolinhos que vem embalado provavelmente algum cliente nosso fabricou esse produto só que para fabricar precisa de máquinas e equipamentos e essas máquinas e equipamentos precisa de lubrificante e sabe o que lubrificante que é? Bardal que são lubrificantes atóxicos que caso venha a ter contato acidental no alimento não traz nenhum grau de toxicidade mas por que a gente sabe disso? porque existe uma certificação da nossa fábrica na ISO 21469 através de um órgão internacional chamado de NSF então a nossa fábrica é certificada na National Sanitation Foundation uma instituição parece uma Anvisa dos Estados Unidos que certifica fábricas que fabricam lubrificantes grau alimentício então guerreiros vocês nunca ouviram falar dessa máquina aqui né que é lubrificante da Bardal eu fui lá a sala de produção desse produto obviamente é onde é feito os produtos eu não posso filmar existem segredos industriais mas eu vi tudo guerreiros é maior do que ele está falando aqui o grau de comprometimento com qualidade e precisão de resultado final de fabricação Neto a última parte é aqui você até tinha me perguntado né Arlen o que tem a ver ExxonMobil com Promax então em 2007 a gente começa investindo um novo negócio a importação e comercialização de matérias-primas de alta tecnologia para tanto a gente associa com grandes fornecedores mundiais então nós começamos a trabalhar aqui ela é a que você acabou de falar né isso está aqui também a gente certifica produtos a gente vê a relevância no negócio mas para fabricar esse produto precisamos usar matérias-primas importadas da ExxonMobil por exemplo que vem de Houston uma das matérias-primas são chamadas de polialpha olefina ou P.A.O. é um dos tipos de óleo básico utilizado então a gente compra essa matéria-prima para uso aqui e o excedente a gente revende assim como a gente começou a comprar Etro que vem da Malásia assim que a gente começou a comprar corantes e marcadores Netão sabia que o Diesel S10 é amber amarelinho e clarinho mas e o Diesel S500 que cor que é? é meio vermelho laranjadão forte o que tem lá dentro? é um corante nós vendemos isso é um corante é um marcador sabia que o fluido de direção hidráulica ele não é de cor amber ele é vermelho é um corante que nós colocamos nós vendemos e um outro grande parceiro que nós trabalhamos é a Lubrizol que é um fornecedor de tecnologia e de aditivos para você ter uma ideia essa empresa é uma das maiores é uma grande empresa multinacional uma das maiores do mercado de aditivos que fornece aditivos para o mundo inteiro de lubrificantes e é o nosso grande parceiro nós somos um distribuidor revendedor deles também tá? e aqui nós tivemos por mais de 10 anos uma temporada que a gente patrocinou uma equipe na Stock Car que era a Hot Car então essa equipe foi patrocinada toda pela Bardal é onde a gente sempre esteve com esse patrocínio você falar que eles aí embaixo da Bardal são lindas também né? olha só preta é amarela e aqui é o macacão da Ana Beatriz a Bia então quando ela correu foi patrocinada pela Bardal ela achou o macacão aqui pra nós e até uma mensagem de agradecimento nossa sou de bola então é isso gostou do que viu ainda tem aqui esses bonequinhos aqui com certeza tem alguém que coleciona isso aqui me falaram que um bonequinho desse aqui você deve ser usado de 60 esses esses são são os primeiros é 20 mil reais cada um é verdade cada um cada um então falando em 20 mil bonequinho desguido então tem 100 mil aqui na tela do agora e aqui tem um quem tem não vende aqui tem um mais moderno eu lembro que você comprava fazer uma troca de óleo você ganhava foi colecionável tudo foi uma coisa foi um case de sucesso isso aí eu lembro na época não lembro eu vim falar bastante desses bonequinhos da Baidão você tem mais jovem né então claro você sabe que eu não fiz eu não vi eu não vi o de novo mas pisei no barco então espero que você e o pessoal que está nos assistindo tenha gostado do que viu eu acho que uma empresa de 70 anos que nós vamos fazer agora no ano que vem tem uma história linda para contar e aí tem que aproveitar esse momento eu já sabia que a Baidão era uma empresa séria diferenciada eu já tinha essa percepção como é que as coisas aquilo que a gente fala da essência o que você é por dentro sai não adianta você querer pôr uma máscara mas o que você é por dentro sempre vai sair eu vivi aqui confirmei toda a credibilidade o ambiente as pessoas André Moura está acompanhando a gente aqui fez as lives sensacional cara é um privilégio para ainda nesse momento aqui de enriquecimento profissional de conhecimento e falar para o cara agora compra o Baidão que é coisa séria obrigado mesmo vocês dois muito obrigado nós que agradecemos eu espero que vocês tenham acompanhado com nós e dividido aí essa alegria que nós temos em mostrar a nossa história para vocês muito obrigado pessoal show de bola são garrados na orelha né garrados na orelha tudo anda bem com o Baidão tchau